A gente sempre faz muita coisa, assim, no shopping, fora do shopping, geralmente o pessoal chama muita gente nesse período. Então, de fato, o Natal é uma época rentável pra vocês a todos? Claro, claro, com certeza, com certeza. O pessoal sempre tá procurando personagens, Papai Noel, ajudantes do Papai Noel, entendeu? Describe pra gente teu trabalho aqui, como é essa relação com o público? Então, a gente procura sempre ter a forma mais lúdica pra trabalhar com o público, com criança, principalmente. Tem criança que tem medo do Papai Noel, tem criança que tem medo de personagem. Muitas crianças nunca viram, a gente tenta ir o mais devagar possível ao contato delas. A gente vai falando aos poucos, de longe, posso falar com vocês, sempre perguntando, e vai chegando aos pouquinhos pra falar com a aula. Na verdade, a minha função aqui, como Magno Encantado do Natal, é atrair as crianças e os adultos pra conhecer essa empresa de Natal aqui no Rio Mato. E como é essa relação com o público, né? Como é que você faz pra manter o bom humor? Então, da mesma forma que o Natal, ele tem esse sentimento de magia, essa mágica, né? Esse sentimento de positividade, de fraternidade, e tem que transmitir isso pras pessoas e fazer com que elas venham conhecer a que é a sua empresa de Natal. Ah, é gratificante, porque é muito bom tocar as pessoas nessa época de Natal. É bom ver as pessoas saírem emocionadas, né? Querendo promover a união, querendo promover as coisas boas, né? Tudo que se faz com o amor, nunca vai ter mau humor. O mau humor está na falta de Deus. Quem tem Deus no coração, não tem mau humor. Eu sempre fui um profissional, chamo com o Papai Noel como outra coisa, que sempre expressei muito amor e satisfação em tudo que eu fiz. Então, isso é ter paciência e ter amor pra criança é um dos preeducativos do Papai Noel. Papai Noel que não ama criança, não existe. E aí Legenda por Sônia Ruberti